Boa tarde, pessoal. Eu sou o Guilherme da Estima, uma das startups que foi campeã do programa Lemonade. E hoje nós estamos aqui no Tecmall, somos acelerados pela Tecmall. E a gente vai passar um período aqui de um ano sendo acelerado, podendo trabalhar mais e colocar a startup pra frente. Então, se você tem esse sonho também, se você quer isso pra você, monta a sua equipe, vem, trabalha, aprenda muito com a gente. O Lemonade é um programa de muito aprendizado, em curto tempo, mas que dá pra realizar muita coisa. Então, vem pra cá, faça sua inscrição, chame mais pessoas que você conheça, que tenha interesse. E não perde essa chance, não. Essa excelente chance de poder estar aqui, colocar esse sonho pra poder fazer acontecer. E estar aqui no lugar que a gente está, cheio de startups de sucesso, cheio de gente legal, muita gente pra ensinar. E pra gente poder, no futuro, ter o nosso sucesso também. Um abraço e vem pra cá. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma